Boa tarde a todos e a todas, ao nosso secretário de segurança do Estado do Maranhão, Jefferson Portela, a quem a gente saúda todos os militares aqui nesse momento, ao nosso presidente da Câmara, ao nosso prefeito, lá de Cureneto, de Afonso Cunha, sem a satisfação de estarmos aqui nessa passagem de comando, com a demonstração de respeito a uma cidade, a uma região que tem tido o governo do Estado para a nossa população. Agradecer e parabenizar, então, o ex-comandante da Polícia do Itá, aqui do Sul do Batalhão, nosso amigo pessoal de Urandi, coronel de Urandi, e receber de graça aberta o nosso amigo Caresque, que vem comandar o nosso major, que vem comandar duidosamente a nossa presidência militar e dar tudo aquilo que nós desejamos, que é segurança pública.